Eu paro agora pra fazer Falar, que eu andava em confusão Foi com o meu próprio eu Vivendo desilusão Olhei pra dentro de mim E vi o meu coração Não querendo mais bater Pedindo uma solução Venceu, agora de já Mais uma libertação Venceu, agora de já Mais uma libertação Eu paro agora pra falar Que eu andava em confusão, sim Foi com o meu próprio eu Vivendo desilusão Olhei pra dentro de mim E vi o meu coração Não querendo mais bater Pedindo uma solução Venceu, agora de já Venceu, agora de já Tchá, tchá, tchá Para onde ele me guia Eu vou Para onde ele me guia Eu vou Eu vou Meu pai é meu rei Meu pai é meu rei Sempre me guiará Meu senhor é meu pastor E nada me faltará Não me faltará Não me faltará Tchau, tchau